Ah, quer mais um vídeo da série de Naruto ser no canal? Tem que deixar o joinha, se bater mil joinhas trago mais um episódio da série, bora! Ah, seguinte ninjas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Goten hoje eu tô aqui com o Breno de novo, tudo bem, Breno? Opa, tudo bom, Goten? Cara, tá muito bom porque, mano, eu tô aqui pronto pra virar o Jonin aqui da Vila da Folha. E o que tá acontecendo, Breno? O Jonin da Neva é o que eu tenho que vencer aqui nessa vila, cara. Eu acho que ele deve tá meio poderoso, eu não sei, mas é mesmo isso. Ô, louco, ele tem uma espadona. Olha, cuidado, ele é meio chato. É, ele parece chato mesmo. Você tem bastante comida porque ele parece chato mesmo. Eu tenho o Pumpkin Pie e uns negócios aqui, calma aí. Calma aí, então, ó, deixa eu dropar um negócio aqui, ó. O cara tem uma cenoura. É dos God, Goten, é dos God. Isso é God? É do God. Ô, louco, 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 louco. Caramba, boa, é bom mesmo. Ó, eu vou ter que bater nele, cara, e acho que vou ter que dar uma corrida aqui. Ó, ele bateu em mim. Não adianta correr nele, não adianta correr nele, ele é muito rápido. Ah, ele não é tão forte assim não, tipo, ele é mais rápido do que forte, sabe? Sim, é que ele deixa você tonto e ele é rápido, tá ligado? É, mas isso aqui eu já venci já. Já venci praticamente tudo já aqui. Isso aqui eu já venci. Tchau, Jonin da Neva. E galera, como vocês sabem, cara, eu tô querendo virar. Um Jonin, porque, mano, só Jonins podem virar Hokage, vocês sabem disso. E galera, mais uma coisa que eu descobri é como usar o Susanoo aqui do mod. E, cara, tá funcionando agora e o meu Susanoo é rosa, velho, na moral. Eu até fiquei meio assim, caramba, como é rosa? Mas sim, é rosa, mano. Ah, o meu é roxão, ó. Aí, ó, o meu é rosa, que da hora, mano. Olha isso, que doideira, velho. Isso aqui, mano, aumenta meus status? Não sei, isso aqui eu tô bem fartão aqui de status, já. Quando eu acho que ele aumenta só o seu Dex, cara. O seu Sharingan, que eu aumento o resto. Ah, sim. E, cara, é bem forte. Agora tem que conversar com ele aqui, né? Completa a missão. E, cara, essa missão tá praticamente completa já, Breno, ó. Agora o Jonin da Nuvem, vamos pra Kumogakuri barro Warp. Kumogakuri. E, Breno, esse servidor eu tô achando muito louco. Eu acho que a galera também tá curtindo. Então, se a galera tiver curtindo, é bom que ela tenha deixado o joinha. Porque, cara, Breno, além de tudo, eu quero atingir o meu Mangekyou Sharingan. O Mangekyou vai ser da hora, mas é demorado pra chegar até lá, hein, meu time? Ah, cara, mas, ó, o meu Sharingan tá no máximo ali. Eu não sei como é que funciona. Tá no máximo? Tá level 10? Tá level 10, ó. Botei no máximo. Então daqui a pouco você consegue. É que é com missão. Ah, é com missão? Ah, então daqui a pouco... Tipo, acho que com o meu poder que eu tenho, Breno, daqui a pouco eu já consigo passar várias missões. Mas, bom, o Jonin da Nuvem tá aqui em algum lugar, então a gente vai ter que encontrar ele, Breno. Ó o Darui aqui, Darui-sensei. Aquele aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, esse filho da mãe tá aqui, mano. Não, comer cenoura sem querer, velho. Não é pra estar comendo a cenoura, velho. Toma, irmã, então. Ainda bem que você tem um monte, mano. Beleza. Vai, vamos lá. Galera, vai deixando o joinha, porque a meta pra sair mais um episódio dessa série aqui é mil joinhas. E, mano, eu tô muito poderoso, velho. Olha isso, olha isso. Tchau, amigo, tchau. Esse aqui é mais fraco, Breno, ó. Esse aqui é bem... Não, ele, na verdade, é mais forte, só que ele não é tão rápido, nem te deixa cego. Ah, então. Porque esse aqui foi papum, ó. Eu tenho que vencer ele só uma vez, então só ele respawnar. Que já era, cara. Já era. Respawnou. E eu tenho que enfrentar ele... Enfrentar ele não, clicar nele. Mas daqui a pouco, né? Deixa eu ver. Nossa, por que ele fica em cima do negócio escrito lojas, velho? Ha! Só que me faltava. Eu acho que ele é tipo aqueles ninja que a treinam, trape em cima dos bambus lá. É, só pode, mano. É equilíbrio. Só pode. Ele pode ficar treinando aí, porque o Hokage vai ser o Jonin da nuvem. Um Riyad. Beleza, tenho que falar com ele, hein? Tá, explica. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Complete a ca... Complete... Complete com o Kakashi? Como assim? Preciso falar... Você tem que voltar lá em Konoha e falar com o Kakashi. É, eu acho que eu... Será que não é o Warp Camp de treino, não? Ah, não. É o Warp Konoha mesmo. Então, eu queria falar. Você não estava especificando aí qual que era o Kakashi. Beleza, vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Uh. Ah, não. Não se regras aqui no chão. Bom, olha aqui, Breno. Aqui, ele. Achei agora... Ah, aqui. A caixa de Jonin. Ó, completo. Teste de... Ah, não. Peraí. Teste de Jonin e monstro de madeira, Breno. Eu não estou acreditando que tem até um teste de Jonin. Você tem que agora enfrentar um monstro de cada vila. Não sei se você sabe. Ah, aí é sacanagem, né, cara? Aí é sacanagem. Sacanagem. Aí é sacanagem. Quer saber, Breno? Eu vou dar um corte e vou voltar como é que eu tinha vencido todos, né? Porque não vai ter como, né, Breno? É muito demorado. Bom, galera. Eu voltei aqui. Fiz todas as missões que poderiam ser feitas, né? E, cara, literalmente, eu já sou totalmente um Jonin, cara. Eu já sou Jonin e não tenho mais o que fazer, não, cara. Porque é o seguinte. Eu completei todas as sagas aqui. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz. Aliás, caiu o Kakashi. Ele sumiu. E o Breno deve estar treinando em algum lugar nesse exato momento, que eu não faço a menor ideia. Mas, galera... Ele tá lá no Udemy. Ah, ele aí, ó. Mas, galera, então, ó. Faz o seguinte. Eu preciso que vocês peguem. E, mano, entre aqui no servidor ou comente nesse vídeo também que você tá assistindo. O que vocês preferem? Que eu vire um... Primeiro eu vire um Nukenini, um Akatsuki e depois volte pra ser Hokage ou se vocês preferem que eu fique aqui na vila? Comentem aí nos comentários. Vai ser uma parte muito importante de vocês aí. Aliás, galera, eu já tenho o Sharingan no máximo, Breno. Eu só percebi agora. E, praticamente, o Sharingan no máximo já é um Mangekyou Sharingan, sabia? É praticamente um Mangekyou Sharingan eterno. É verdade, então. Eu vou tentar usar ele agora. Olha lá. Já é praticamente o melhor Sharingan. O que vocês acham que dá pra fazer com esse Mangekyou Sharingan? Acho que dá pra fazer um Genjutsu, hein, Breno? Dá pra fazer um Genjutsu, hein? Mas Genjutsu aqui é meio brabo. É forte ou é ruim? É meio ruim. Mas, tipo, dependendo de como você usa, pode ser bom. Bom, então eu vou pensar. Porque se pá tem alguns torneios no servidor e tal, aí eu posso ganhar. Ah, não sei. Então, galera, é sério, mano. Muito importante que vocês comentem aqui nesse vídeo o que vocês querem que eu faça. O que vocês querem que eu corra atrás. Porque, mano, eu vou correr atrás. Vai ser importante. E, mano, eu acho que dá pra me virar um Akatsuki aí. E depois voltar pra vila pra defender a vila. Não sei, não sei. Porque Akatsuki, galera, faz missões muito loucas, cara. E pra virar Akatsuki... Akatsuki faz muita missão da hora. E pra virar Akatsuki tem que matar o Pen e umas coisas. E, cara, eu acho que eu tô mais forte com o Pen também. A missão da hora do Akatsuki é derrotar todo ali as bijus. Nossa. Galera, antes de terminar o vídeo, eu voltei aqui. Porque, mano, olha esse lugar aqui, velho. Aqui é Akatsuki total, né? Eu não sabia que era assim, não, Breno. Essa aí, Akatsuki. Você tá na base Akatsuki. Dois NPCs ainda. Tem Akatsuki 2, que é exclusiva pra menos Akatsuki. Ah, será que então é bonita? Vai ter uma mais bonita. E, galera, é o seguinte. Mano, tem esses personagens aqui, que são... Bom, o Asfer, não, o Pen. São os Pen. E, galera, é o seguinte. Se a gente vencer os Pen, mas antes pra se tornar um Akatsuki, precisa ser Nukenim, precisa ser... O que mais? Qualquer coisa, né? É um bug no Kenin. Mas relaxa que na saga é um bug, tem umas coisas muito da hora. Tipo, Kaguya, Toneri. Nossa, muita coisa da hora. Nossa, galera. Então, ó, se vocês querem ir lutando com a deusa Kaguya, com o Toneri, com todo mundo, velho. Vai ser possível, se nós formos a se tornar Akatsuki mesmo. Então, ó, comenta já. E, cara, eu bati num Pen aqui, percebi que ele é fortão, mano. Não tem mais como... Ele é. Vou precisar treinar muito, hein. Uhum, vem todos agora. Tem que separar eles. Tem. Tem uma tática, parece. Mas, futuramente, eu te ensino. Até lá, eu tenho... Pior que eu acho que eu lembro essa tática. Porque, mano, se eu não me engano, tem que separar eles, né? É tipo isso. Explodir o bagulho pra... Pum! Beleza. Então, eu tenho uma tática que eu posso também seguir. E, galera, olha que louco, mano. Nossa, velho. Esse irmão... Deixa eu vir aqui. Aqui são os players... Ah, não. São os caras mesmo da Akatsuki. Uhum. Deidara. Praticamente era player, mas agora... Acho que o player tá na base original da Akatsuki. Os players mesmo. Ó. Ó aqui, que da hora. Kisame com a espada dele. E Tate com a espada dele. Espada dele, não. Ele tá com a anel? Não sei. Não, não sei. Nossa, mas ele tá com um Sharingan bolado, hein, mano. Não é melhor que o meu, mas é bolado. Ah, aqui tem o Kakuzou. O Hidan. Ó, o Hidan, que mó da hora. Com a espadona dele. O Tobi. Que é o Obito, né? Ó que da hora. Mas o Obito tá da hora, hein, mano. Caramba. Tá, vamos dar uma passagem aqui, ó. Agora eu quero ir pra outra mão pra dar uma olhada. Olha aqui. Aqui tem o Pen. Caramba. Nossa, o Z... Cara, eu não queria dizer não, mas os Zetos aparecendo um... Babaca, mano. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa horrorosa. Sassori, que é o cara das marionetes. Nossa, o Sassori tá daquele jeito estiloso dele. Deidara com uma cara de babaca. E a Conan com... Nossa, com a razinha dela. É, aqui é tudo bem trabalhado. Tudo bem trabalhado. Cara, achei maneiro, achei maneiro. Eu acho que eu vou me tornar uma casca, então, antes de virar o Hokage da vila de Konoha. Porque, mano, eu quero conseguir me virar aqui. Tudo certinho. Ainda mais que eu tenho um Sharingan bolado, galera. Vocês estão ligados nisso. E um Susanoo, que podem dar, tipo, muito trabalho pra muita gente, velho. Sério. O melhor é que tem um Nagato aqui que, por algum motivo, ele é trader, mas não vende nada. Ó. Não serve pra nada, mas tudo bem, né? Eu acho que ele dava o anel da Katsuki antigamente. Eu queria ver como é que era a base da Katsuki, tipo, real mesmo, tá ligado? É, mas realmente eu acho que eu vou deixar isso pra depois, então. Galera, comenta aí. Vocês gostaram ou não? Mano, eu literalmente acho que eu vou me tornar a Katsuki, velho. Esse vídeo precisava ser... É, ter uma conversa com vocês. Porque, mano, vocês precisam comentar aí, velho. O que que vai acontecer? A Katsuki vai rolar mesmo? E, mano, o que eu mais penso ainda é se... Como é que vai ser quando eu voltar pra ser Hokage? Tipo, virou a Katsuki, volta pra ser Hokage, como é que vai ser? Vai ser da hora, não sei. Vocês vão ter que comentar também. Deixar joinha, mas lembra que é mil joinhas pra continuar. Nossa, Aino cuidando da lojinha de flor dela. É, aqui tem tudo isso. Até Boruto você pode encontrar por aí. É bem capaz de ser uma saga do Boruto, hein? Mas, bom, é isso. Tamo junto. Valeu, falou, fui. E agora sim, tchau, galera. E agora sim, tchau, tchau.